A Rua da Minha A Rua da Minha Casa Tá sem iluminação Por causa do meu salão Estão me passando a mão Por causa do meu salão Tá todo mundo doidão Por causa do meu salão Tá todo mundo doidão Num país com tanta água Tá faltando energia É pura incompetência Dessa tal democracia Gastam rios de dinheiro Pra ver o país piorar Se depois do meu salão O meu amor não voltar Vou iludar o Brasil Transformar num grande rio Há um planto que eu derrama Tá todo mundo com medo Nesse tal de meu salão A Rua da Minha Casa Tá sem iluminação Por causa do meu salão Estão me passando a mão Por causa do meu salão Tá todo mundo doidão Tá todo mundo doidão Por causa do meu salão Tá todo mundo doidão E daqui essa mala de dinheiro agora, rapaz Tô, cara, rapaz A mala é minha Tira a mão É minha, rapaz Isso o quê? Por que que é sua? É minha porque ela não fala Não, meu avô guarda dinheiro Não, por exemplo Ah, e aqui no Rio Ceará A gente tá guardando Nesse tal de meu salão E não vem pro meu lábio Dessa fechinha não Se você receber mensalão Vou prevencer A mala é minha Tá todo mundo com medo Nesse tal de mensalão A Rua da Minha Casa Tá sem iluminação Por causa do meu salão Estão me passando a mão Por causa do meu salão Tá todo mundo doidão Por causa do meu salão Tá todo mundo doidão A rua lá do meu bairro Tá sem iluminação É jantar, a luz e vela Por roça com o lampião Desliguei a geladeira E a TV tá quietinha Sem lavadora em casa Coitada da mulher minha Se você quer uma ideia Vou passar o ferro na velha Só usar roupa novinha Tá todo mundo com medo Nesse tal de meu salão A Rua da Minha Casa Tá sem iluminação Por causa do meu salão Estão me passando a mão Por causa do meu salão Tá todo mundo doidão Tá todo mundo doidão Por causa do meu salão Por causa do meu salão Tá todo mundo doidão Woo-hoo-hoo-hoo!